Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Agora vai ser o resultado do sorteio dos livros de Timbottom Bom, são 5 livros do Instagram e 5 para o meu canal, meus seguidores aqui do canal Primeiro eu vou fazer o resultado do Instagram Bom, aqui estão os participantes Então vamos sortear Quem ganhou foi a Renata, ela mora em São Paulo O Joyce Pedro A Amanda Vitória A Renata Bacete A Julinha Soares Bom, esses foram os ganhadores Do Instagram Então entra em contato comigo lá pelo meu Instagram ou pelo meu Facebook Então vamos lá Agora eu vou fazer o sorteio do Face, gente Do meu canal, quer dizer Todos os participantes aqui Sortear A Nicole Fregadoli ganhou A Giovanna Cibaldelli A Camila Souza Bolfim A Lanai Samor E o canal da Tata Estas são as ganhadoras aqui do canal Eu tenho certeza que vocês vão amar o livro A minha mãe adora o livro também Então entre em contato, vocês que ganharam, pelo meu Facebook Espero que vocês tenham gostado do vídeo E não fique triste porque logo em breve vai ter um outro sorteio aqui no canal E não se esqueça que todo mês tem sorteio novo Se inscreva, compartilhe Para que as pessoas que ganharam Fiquem sabendo que elas ganharam Não esqueça de deixar aquele like Que eu vou ficar muito feliz Um super beijo para todos vocês Tchau e até o próximo vídeo Tchau